Gente, a gente está aqui na Alerj, em uma situação ainda periclitante. A coisa continua sem menor respeito pelos comissários, pelos aeronautas. É uma tristeza o que estão fazendo com os ex-funcionários da Varg. E eu me pergunto, será que eu vou ter que ficar assim? Ou será que todos teremos que ficar assim para poder receber a justiça que nos é devida? O dinheiro que nos é devido? Ninguém está fazendo aqui parceria para Bom Moço, não. A gente trabalhou anos e anos a fio e a gente tem o direito de receber nosso dinheiro. Será que você que está em casa já parou para pensar quantas pessoas perderam as suas vidas hoje para que a gente possa estar aqui reclamando sobre nossos direitos, sobre nosso poder com essa empresa chamada Varg. Essa empresa que foi motivo de orgulho para muitos e hoje motivo de muita tristeza para todos nós. somos 12 mil funcionários aguardando uma resposta desse povo que não se decide, que não dá a menor informação para a gente. Será que a gente não merece uma informação? Será que a gente não merece ser recebido enquanto um grupo? Porque quando nós somos grupos, somos fortes? Sim, somos fortes. Mas a gente, cada um de nós é uma pessoa, cada um de nós tem uma família. Hello, para você que está ouvindo, para você que vai ver esse vídeo. É muito importante a sua opinião. Entre nessa luta com a gente, porque a gente não vai descansar enquanto a gente não receber o dinheiro que nos é devido. É isso aí, gente carioca apoiando todos os funcionários da Varg. Sem escolha. Pagar e pagar. Queremos nós direitos! Queremos nós direitos! Queremos nós direitos! Queremos nós direitos! Bom, agora para a gente constatar realmente o que está acontecendo, eu, como ex-funcionária da Varg, também que trabalhei, aguardo 11 anos o recebimento desse dinheiro. Incessantemente, a gente na luta. A gente está aqui, nome... Meu nome é Flávio, eu fui gerente da engenharia de motores da Varg, eu sou aeroviário e também estou na mesma situação há 11 anos, para 12, aguardando que se resolva todo esse nó imbróglio aí que ninguém recebe direito o que é direito. Estamos aí na luta. E a gente não vai parar? Não vamos parar, vamos seguir no nosso caminho até que todos recebam o que lhe é direito. Meu nome é Leila Neves, eu trabalhei 20 anos na Varg, de 86 a 2006, quando ela encerrou as atividades, numa lei de recuperação judicial absurda, onde nenhum funcionário recebeu nada. Até hoje, o que recebemos foi muito pouco, menos de um décimo do que temos a receber. E é nessa luta que nós continuamos. E alguns colegas ainda não receberam nada. Oi, eu sou Silva Velar, fui comissário da Varg, trabalhei 19 anos na empresa. Além dessa luta aqui de tentar receber os nossos direitos, nós estamos aqui também tentando esclarecer essa fraude, que foi essa venda, orquestrada por esse partido nojento e corrupto do PT, que está por trás de tudo isso, através do seu advogado Roberto Teixeira. Isso está bem esclarecido em vários documentos, e nós vamos esclarecer aqui na CPI. Se preparem que vocês vão vir aqui, esclarecer para nós funcionários o que vocês fizeram, roubaram a nossa empresa. Eu sou o João Mota, fui comissário de 91 a 2006, ou seja, 15 anos, trabalhando para a Varg, para a empresa. Não estou aqui pedindo esmola, nem pedindo que me deem nada, a não ser o que me é de direito. Eu quero receber o meu Aeros, eu quero receber minha indenização trabalhista, minhas férias que eu não recebi, não recebi 13º salário de alguns anos, antes do encerramento da empresa, fundo de garantia. Então, são direitos que eu tenho a receber. E eu quero colocar aqui mais uma coisa. Esse governo hipócrita, esse Brasil que nós vivemos hoje em dia, que o trabalhador não recebe o seu direito, vem querer cobrar os impostos da gente de forma arbitrária. Eu, recentemente, tive meu carro apreendido numa blitz, porque eu tinha que escolher ou eu comia ou eu pagava o IPVA. Então, eu tive que comer, porque eu não podia comer o IPVA do meu carro. E aí, por estar transitando com o carro sem o licenciamento anual pago, eu tive o carro apreendido, não vou poder retirá-lo, perdi um bem que era o que eu tinha. Então, quer dizer, é uma hipocrisia, é uma arbitrariedade, é uma forma que eles têm de tomar o dinheiro do povo, de tomar o dinheiro do trabalhador, e na hora que tem que pagar o trabalhador, que tem que honrar com a sua dívida, com a sua dívida, com aquilo que ele está devendo, ele não honra. Mais de dois mil de nós já morreram, esperando esse dinheiro. Alguns, inclusive, em decorrência dessa espera longa. Quantos mais precisarão morrer para que a justiça seja minimamente feita? Será que a gente vai ter que ficar, realmente, perder a vida esperando esse dinheiro? Será que as autoridades não vão perceber que a Varg era um patrimônio nacional? Hello! Gente, acordem, ajudem a gente. Fiquem com essa luta também. Amanhã pode ser o seu filho numa situação semelhante, ou sua irmã, ou sua cunhada. Por isso, gente, não deixe passar impônia. Queremos nosso direito! Queremos nosso direito! Queremos nosso direito! Queremos nosso direito! Bem, a gente está aqui com os funcionários da Varg, e cada um deles trabalhou um período na Varg. Vamos, nome. Ô, Máquio, eu trabalhei entre Cruzeiro e Varg 30 anos. Estou aguardando a defasagem tarifária. Reaver os nossos direitos, que foram desrespeitados por esta quadrilha que assolou o nosso país. Meu nome é Luiz Vieira, eu trabalhei na Varg durante 30 anos, e estou aqui na esperança e ansioso para que eu tenha meus direitos reconhecidos. Meu nome é Xerazade, trabalhei 27 anos na Varg, e estou esperando vitória nessa batalha aí, nessa luta, que é de todos nós. Eu trabalhei 26 anos na Varg. Meu marido é Adari, trabalhou como comissário da Varg por esse tempo também. Realmente, nós estamos querendo os nossos direitos. Meu marido tem que fazer uma cirurgia de catarata. 5.500 são as lentes, porque mesmo com um plano de saúde, que só vai ressarcir a ele 700 reais. Então, nós estamos reivindicando os nossos direitos, que são nossos e que estão sendo negados. Sheila Cruz, 18 anos de empresa, justiça, é o que eu quero em nome do grupo, justiça. 22 anos como comissária de bordo. Nós vamos lutar por todos os nossos direitos. Bete, ex-comissária Varg, aposentada, estou aqui para reforçar o cordão dos injustiçados. Os meus colegas têm o direito de receber tudo que eles tiraram deles, ou seja, os pagamentos atrasados, assim como os benefícios do Aeros. Esse grupo todo que está aqui hoje, dia 1º de agosto de 2017, são guerreiros, e com guerreiros não se brinca. Portanto, você que está assistindo ao nosso vídeo, participe, passe isso adiante, porque, ó, a gente tomou um calote, sim. E esse calote foi do governo. Pode acreditar. E não vai ficar assim. Comissária de bordo, 20 anos antes de Varg. Estou lutando, como todos nós, pelos nossos direitos. Merecemos o que é nosso. Não vamos desistir! Não vamos desistir! Não vamos desistir! Não vamos desistir! Meu nome é Moema Ribeiro, eu voei na Varg 27 anos, e fiquei, no final, era chefe de equipe de voo internacional, e fiquei sem meus fins recisórios, e sem o Aeros, que eu paguei 23 anos, 8% do meu salário todos os meses. Eles dizem que eu tenho lá 864 mil reais. E aí, ó, eu não tenho nada, só tenho o INSS. Eu era escalador de voos, né, de tripulantes, meu nome é Lucas, e 18 anos de Varg. Orlando Torres, 24 anos de empresa, comissário de voo, luta, luta pela justiça, luta, só isso nós vamos querer. Meu nome é Denise Diedrich, tenho 22 anos de Varg, estou aqui, porque quero ver apuradas as responsabilidades, porque é um absurdo, passarem-se 11 anos, da empresa ter acabado, e nada ter acontecido de verdade. Marilene Souza, 20 anos, queremos nosso dinheiro. Saiu do ar para entrar na história, e nós somos a história. Nós não vamos desistir. Queremos nossos direitos! 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 Queremos nossos direitos!